Música Como dói a solidão, não, 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 não Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependido do que fiz Tererê, venho te pedir perdão, perdoa a paixão Ai meu coração, tão solitário sem você Tererê, estar dente de paixão, não, 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 não Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto de você E você não está por perto pra poder me ajudar